A FAU é uma escola que sempre oferece uma formação muito ampla, de várias camadas de história, artes plásticas, artes visuais, arquitetura, planejamento, enfim, é uma escola muito completa. Saí da escola e comecei a desenhar. O desenho tem uma coisa que a linguagem vai se desenvolvendo, acho que toda a linguagem vai se desenvolvendo, e foi, foi indo. Fui procurar a Pina Contaca do Estado, eu tinha um contato, o Fábio Magalhães era o diretor, eu fui mostrar o trabalho para ele, ele me propôs uma exposição, e eu levei um sustão, porque, enfim, eu tinha 26 anos, e aí fiz minha primeira exposição individual na Pina Contaca do Estado, de desenhos, em 1981. Aí fiz exposição na Funarte no Rio de Janeiro, fiz exposição em São Paulo, fiz exposição no MAC, USP, e aí eu fui convidada para a Bienal de São Paulo, em 89. Depois de algumas exposições individuais e coletivas. Eu sempre faço as peças, as esculturas, a partir do desenho. Quer dizer, eu nunca faço uma coisa de moldar uma peça. Esse projeto da casa, por exemplo, quando o Claudio me convidou, eu ficava fascinada com a situação de um lugar na frente de uma mata, que é isso, que é o parque, um deck na frente de uma mata. A cadeira é uma coisa muito simbólica e muito paradigmática nas artes plásticas, desde a cadeira do Van Gogh, até a cadeira do Bruce Nauman, até a cadeira do Cosucci, que é uma cadeira conceitual. E eu vinha fazendo uns desenhos chamados A Cena. E eu falei, bom, então é, então vai ser a cena, a pessoa vai se sentar e, através do arco, ela vai olhar para a mata. A pessoa que se senta numa situação urbana, de fronte de uma mata, e senta e vê a mata. O sentar e olhar, assim, é uma coisa da contemplação. Porque o meu trabalho, ele é muito silencioso, em geral. Ele não é um trabalho de grandes efeitos, ele não é um trabalho de grandes cores, ele é um trabalho muito, muito quieto. O silêncio, para mim, é uma questão muito importante. Eu sempre coloco, tenho colocado, durante esse tempo todo, nos meus trabalhos, que a gente tem que cortar um ritmo excessivo. A gente tem que fazer um ritmo de contemplação, de um pensamento mais quieto, de uma elaboração. Tem muita imagem, é meio um lugar comum isso, mas tem muita imagem no mundo, tem um excesso de imagem no mundo, tem um excesso de barulho no mundo. São dois elementos que estão no meu trabalho muito. Os arcos, muito. Já fiz muitos arcos. E a cadeira é uma coisa mais recente, mas ela sempre teve muito nos desenhos. Quando você está em repouso, o teu corpo está em repouso, você pode fazer mil coisas. Em geral, você senta e ir para olhar, você senta para escrever, você senta para pensar, que são atividades não de exercício físico, de marcha. Então, você está em repouso sempre. Mas eu ainda acho que tem que olhar, porque tem que olhar, tem que observar, tem que parar para pensar. É isso. O dass, o que é o que é? É isso. o que é? O que é? O que é o que é? É isso. O que é? Tudo bem? Legenda por Sônia Ruberti